Estou de volta com o nosso SBT Interior ao vivo para toda a nossa região. E olha só, vamos falar da falta de asfalto, gente, que é um problema aí que se arrasta há muitos e muitos anos e há vários bairros de Aracatuba. Com a falta de pavimentação, vem também o que? A falta de galerias, calçadas, enfim, toda aquela estrutura. Por isso, claro, sobram reclamações para quem mora em locais assim. Eu moro aqui há cinco anos e infelizmente a situação da rua é essa que a gente encontra aí. E quando chove é lama, é buraco, e quando chove é pó. Você tem que sair desviando das pedras dos buracos, porque em vez de ele jogar terra, ele joga pedra. A gente tem comércio, trabalha na parte de entrega, o pneu da moto não dura aqui. Tipo, essa semana passada mesmo furou três vezes. Eu estou aqui há dez anos e só promessa. Não importa quanto tempo os moradores vivem aqui no bairro Água Branca, na zona leste de Aracatuba, todos dividem o mesmo transtorno, a falta de asfalto. Por isso, se não dá para andar de bicicleta na rua, tem que passar pela calçada mesmo. Aliás, quando a gente encontra a calçada por aqui, na maioria das ruas, ela nem existe. E muitos outros problemas surgem por causa da falta de estrutura. É cheio de buraco. Outro dia o rapaz caiu de bicicleta, machucou o braço. E não deu nem como a gente está. A gente tem criança pequena, cai direto dentro dos buracos. Não tem asfalto, coletivo não quer passar. Tem que subir três, quatro quarteirão para cima para poder pegar um coletivo. Moto táxi deixa nós na esquina de cima, que não desce aqui, por causa que tem medo de quebrar moto. É táxi também ali para cima, não quer descer aqui para baixo. Está difícil. Nós já mostramos aqui no SBT Interior como ficam as ruas do bairro quando chove. O bairro Vista Verde e o Rosa Maluli, também na Zona Leste, sofrem do mesmo mal. Nada de pavimentação. Mas não pense que os problemas param por aqui. Parte da avenida 2 de dezembro, uma das principais aqui da Zona Norte da cidade, já foi asfaltada. Mas como eu disse, apenas parte dela. Porque nesse trecho que nós estamos, por exemplo, o asfalto, olha só, só chega até aqui. O início da avenida, onde tem esse mato alto aí, também está inacabado. Difícil é usar a via nessas condições precárias. A Karina não tem alternativa. Precisa passar com o filho pequeno nessa poeira, já que aqui também não existe calçada. Abandonou aqui. Olha que tá construindo um prédio e esqueceram daqui, mesmo assim. Você mora aqui já faz tempo? Faz 20 anos já. Nunca resolveu essa situação? Nunca resolveu. Seu Jorge precisa de muletas para caminhar e já foi várias vezes na prefeitura pedir melhorias para o bairro. Essa avenida aqui, você pode ver, ela sai lá na pista e ela vai morrer lá na Rua do Fico. Seria um acesso para os carros desafogar um pouco do trânsito. É a avenida que comemora o dia do aniversário da cidade, mas não tem nada para comemorar? Nada. Aqui nessa avenida, nada. Infelizmente, não é comemorar só comendo poeira. Vem prefeito, sai prefeito, vem vereador, sai vereador e nada até agora. A gente só nessa poeira, esse chão, tem um valetão ali que cai carro. Falando em avenida, na zona sul de Aracatuba, a avenida Juscelino Kubitschek, que não tem nada de asfalto, também está parada no templo. Ainda na zona sul, tem o bairro Esplanada. Quem mora aqui garante que na prefeitura consta que essa rua aí, cheia de terra, é asfaltada. Quando eu casei há 35 anos atrás, os meus filhos nasceram, essa já é a segunda geração deles e até hoje a gente não vê asfalto. E na prefeitura consta que está asfaltada a rua, porque quando rompe água, quando precisa de alguma coisa para abrir até a lama, eles falam que é asfaltada, que consta na prefeitura que está asfaltada e não está. É horrível, né? Porque você limpa a casa, você limpa e não para nada, limpa e quando chove aquele barreiro. Então, a única coisa que nós queríamos aqui era o asfalto, né? A população que ainda não viu o imposto pago ser transformado em asfalto, espera mais que uma resposta do poder público. Praticamente nós estamos aqui abandonados, a mercê aqui aparece só na época de eleição.